Xanin Tatum Eu conheço como vocês falam os nomes das celebridades em inglês ou em português Mas hoje eu queria saber se os outros gringos podem reconhecer os nomes das celebridades Quando alguém fala os nomes num jetinho brasileiro Hoje eu tô entrando no aplicativo Cambly mais uma vez Eu vou tocar o jetinho que vocês falam os nomes das celebridades para ver se eles podem reconhecer os nomes E também para eles darem algumas dicas para melhorar sua pronúncia desses nomes Eu vou falar rapidinho sobre o site e o aplicativo Cambly Cambly é um serviço onde você pode comprar aulas particulares de inglês com nativos de inglês E você pode escolher quando e como vocês querem aprender a língua Você pode fazer as aulas em qualquer horário e lugar que você tá afim de fazer as aulas E o que é muito legal também que eu vou fazer hoje é você pode escolher qual sotaque de inglês que vocês queriam treinar Então se vocês queriam falar com alguém dos Estados Unidos Você pode fazer isso num filter que eles tem no site Ou se você tá afim de aprender como as pessoas da Inglaterra falam inglês Vocês podem falar com os professores de lá também Então é muito legal se vocês usam esse código aqui Eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo Vocês vão ganhar 15 minutos para provar o aplicativo Então entram, falam com um professor de inglês E treinam seu inglês por 15 minutos de graça se vocês usam esse código E agora vamos descobrir o que os gringos professores de inglês pensam ou acham sobre os nomes das celebridades E vamos ver se eles podem reconhecer os nomes das celebridades com um brasileiro falando os nomes Então vamos lá Ok, então eu vou apenas jogá-los um em uma vez E então você pode reagir com eles enquanto nós vamos Ok Ok, aqui é o primeiro Então, Braid O que? Espera, eu não acabei de encontrar essa coisa Eu me desculpe Não, 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 é completamente normal Isso acontece a mim todo o tempo quando eu falo com os brasileiros Eles vão dizer um nome e eu falo, quem é isso? Eu não sei Tom Braid Tom Brady? Yeah Thank goodness for vows, I tell you Ok Tom Brady? Tom Brady Yeah, nice Meu último nome é Brady Ok, então eu me... Então eu me perguntava, eu me perguntava, eu me perguntava, brady? Não, Brady, como um som de AY Tom Brady? Tom Brady? Oh, meu One more time Tom Brady? Tom Brady? This one may have stumped me I hear the thick accent that it just sounds like Tom Brady I'll do it one more time and then I'll give you a hint Ok Tom Brady? Tom Brady? I understand now Tom Brady Yeah, you got it You didn't need a hint Brad Peach Bridget I don't know the second one I'll play it again Brad Peach No, I have no idea One more time I'll play it one more time And then I'll give you a hint Brad Peach So he is a very He's a very famous actor He, I don't know if you've seen Like Ocean's Eleven He's like one of the most famous Brad Pitt? It can't be Brad Pitt Brad Pitt! I heard like Reggie or Bridget Brad Peach Okay Something pitch I'll play it again Okay Brad Pitt Reggie Pitch Is that somebody? So I'm going to play it one more time And then I'll give you a hint Okay Okay Brad Pitt Reggie Pitch I hear Reggie Pitch Okay Okay So I'll give you a hint The first word is Brad Oh, Brad Pitt Yeah Oh, okay Where did I get the Reggie from? Now that you know what it is I'll play it for you again Okay Brad Pitt Brad Pitt Right? Shining Tato Who? Okay You're having too much fun over there Okay I got to hear that one more time Okay, here it is One more time One more time Shining Tato Can I phone a friend? Wait, no Jenny Jenny Shining Tato Okay, you're going to say the name And I'm going to be like Oh For sure Do you want a hint? Yeah I can use a hint Okay He did a movie a few years ago That was like a male stripper movie Okay It's What is his name? Okay I know who it is But Ah, now I can't say his name Channing Tatum Yeah I would have never gotten that If you hadn't given me a hint Really? I would still be sitting here Scratching my head Channing Tatum Channing Tatum Yeah Nice That one's difficult, right? That was Yeah The CH turns into an SH sound Chan Instead of a harder More harsh Channing Channing Tatum Oh, that's that one guy He's an actor All the girls like him Channing Tatum Yeah, that guy Yeah Jennifer Lopez Jennifer Lawrence You got the Jennifer right Here, I'll play it one more time Jennifer Lopez Jennifer, okay It's not Jennifer Lawrence It's How many Jennifers do we have? She's She's probably the most famous Jennifer Uh, no Not Jennifer Lopez Yep Oh my goodness Lopez Wow Yeah But That's a Hispanic name Portuguese and Spanish Are pretty similar Okay Jennifer Lopez Jennifer Lopez Yep Sounded like you said Lopez She did say Lopez That's such a common name in Latin America Even though they speak Portuguese You think that one would have been it I was I was stunned The first time I heard that name in Portuguese I was like That can't be right Why are you saying it It's so weird Gwen Stefani Of course I recognize Gwen Stefani Yep Yeah So that The pronunciation of that vowel That E It is It's definitely different It's almost as if It were written as like an I If it's pronounced like a Gween Yeah Instead of Gwen Uh-huh Yeah Charlize Theron Oh What? Charlize Theron Oh Charlize Theron Charlize Theron How do you say it in English? Like how do you say Theron Is it Theron? I think so I think it's Charlize Theron There seems to be kind of a standardized Incorrect pronunciation Is that Is that what's going on over there in Brazil? Yeah That Amongst What probably happens Is what happens here in Turkey Is that amongst themselves They They say these things These words and these names To each other And they understand them to each other Uh When they're speaking with each other So they kind of become Correct But they're not correct They kind of It's like The Brazilian form of that name That's That's exactly it And when they What happens too Is when they come and speak with Native English speakers They'll use those pronunciations And they'll have a difficult time Because people won't understand Well Who is Braji Pici? Uh-huh Yeah So In here In Turkey They say Rihana Yeah And I had no idea Who they were talking about So I get it You know It's It's Probably a Standardized Uh I don't want to say Incorrect Because that's kind of saying That What's right in America Is wrong in Brazil You know But it's definitely not how The person The people themselves Would say it Bom gente É sempre divertido Mostrar as coisas do Brasil Sendo cultura Sendo comida Sendo qualquer coisa Nesse caso Como eles falam os nomes da celebridade Sempre é legal compartilhar As coisas do Brasil Para outros gringos Para outros americanos Então Sempre é muito divertido Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam que vocês podem usar esse código Para ganhar uma aula de 15 minutos Para provar o aplicativo Se vocês ainda não conheceram o aplicativo É muito muito legal Eu não iria falar isso Se eu não realmente achasse Que é um bom jeito de aprender E melhorar seu inglês Então é isso gente Espero que vocês tenham uma boa semana E tchau tchau